Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Campos do canal Real Car Dicas Automotivas Minha dica com vocês hoje não tem nada a ver com graxa Hoje é sobre conhecimento Estou aqui hoje com o senhor William Pinto Do administrador de curso JWP Que está se tornando referência em Goiás Nos cursos automotivos William, por que é tão importante Para as pessoas participarem desse evento Que é a Expo Peças Goiás? Ela mostra para nós como que o mundo se movimenta Como que as coisas evoluem A gente lembrar até pouco tempo atrás Os tipos de som automotivo Que era vidro cassete, fita e essas coisas E hoje não existe mais Se a gente observar os acessórios automotivos Que eram vendidos nas costas Hoje já vem na linha automotiva E com isso toda a mecânica se movimenta Ela vem evoluindo E nós precisamos de acompanhar esse sentido De que as coisas vão evoluindo Nós temos que evoluir Nós temos que ter conhecimento Qualquer investimento no futuro Que envolva comprar um veículo Ou montar uma oficina mecânica Ou adquirir um equipamento novo Eu tenho que saber Como comprar ele Eu preciso ter esse conhecimento Para não comprar errado Justamente E as pessoas Não perdem Às vezes perdem muito Por não prestigiar Porque não sabem Nem as novidades Que está por vir Então se você já ir se preparando Se envolvendo nas novidades No futuro Que no caso dos casos Híbridos e elétricos Que é a palestra que ele vai dar hoje Está aí até um exemplo Já ir se preparando Justamente para o futuro Que não é tão longe assim Está na nossa porta Já está presente Nossa porta Beleza? Beleza Obrigado William Nada Até mais Então aí É isso aí hein galerinha Então já viu Conhecimento nunca é demais Nunca é demais Volto a repetir Então qualquer coisa que vocês tiverem Vamos participar Porque é muito importante Participar de todo De todo o evento De toda a tecnologia Envolvida no ramo automotiva Valeu galerinha Já aproveitamos Já vai lá Dá seu like Se inscreva no canal Que isso é muito importante Para você não ficar de fora Das nossas dicas Valeu?